Saudações e deliciosas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, já faz um tempo já que não trazemos esse tipo de vídeo pra vocês, né, porque tivemos muitos conteúdos aí da beta que rolou lá no mês de outubro e depois deu uma esfriadinha e tudo mais, e a Game Informer tá fazendo a cobertura do jogo este mês e eles pegaram lá, cara, fresquinho, em primeira mão, algumas partidas de altíssimo nível entre os desenvolvedores do jogo, né, que tão criando ali o Street Fighter 6, pensando nas mecânicas e tudo mais, então eu vou trazer esse vídeozinho aqui pra vocês, com aquela narração que vocês estão acostumados aí dos outros vídeos que nós fizemos, ficaram bem legais as lutas e realmente os caras mandam muito bem, então se você tá curioso, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site, pessoal, que é o meialua.net, abram a minha aí do lado e rapidinho, digita aí meialua.net, bem curtinho, vocês acessam o nosso site lá pra poder dar uma conferida nas notícias de games e principalmente as análises de jogos que a gente posta por lá também e críticas de filmes que nós estamos fazendo, graças a nossa querida amiga aí, Patrícia Dias, que tá fazendo um trabalho excepcional também, então acessem lá e nos deem o feedback depois, beleza, pessoal? Deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui essas partidinhas deliciosas, eu vou até parar minha musiquinha aqui no momento, tá, pra gente poder ir conferindo aqui todos juntos, então vamos lá, meus amigos, conferir essas partidinhas aqui que prometem pra caramba, pois de fato, como eu comentei há pouco, os caras jogam muito, rapaz, vamos lá, hein? Começando aí com o Ryuzão versus Ken, this will be a good fight. Os dois ali, Hadoukenzão ali do Ryu, já conseguiu muito bem um agarrão ali em cima do Perry do oponente, mais um agarrão levando o Ryuzão pro canto, dashzinho do Ken ali, Ryu saiu muito bem ali agora, mas Ken continua botando a sua pressão, excelente Perry em cima do Impact, hein? Pra não bater na parede, ó, aquele chute aéreo ali do Ken, conseguiu um excelente combo ali agora de 6 hits, Ryuzão numa situação complicada nesse canto ali, sendo absolutamente pressionado, consegue um excelente Hadouken ali, ativa o Dendin Charge novamente, Ken continua fazendo ali a sua pressão absurda, ó, o Ryu já consegue um excelente combo ali agora pra poder sair do canto, jogo voltando ali pro meio da tela, tentou dar uma enganada ali com o Drive Rush, Ryuzão consegue mais um excelente combo ali agora, rapaz, que virada, hein? Ken tava botando a pressão absurda e com praticamente dois combos ali e alguns Pokes, algumas incomodadas, vamos dizer assim, por parte do Ryu, ele acabou fechando o primeiro round, caramba! Ó, já começou muito bem ali o Ken, excelente, encaixa ele agora, rapaz, com o Super Art, acabou pegando, ativou novamente o Dendin Charge, fez ali um antiaéreo com o Ryu, tentou um overhead ali prontamente defendido, com o baço do Ken ali agora com o Drive Rush, olha aí, rapaz, ó, chegadinha pra trás ali, dando aquela uifada ao Ryu, que leva também um Super Art nível 3 pra poder ficar esperto. Nossa Senhora, cabuloso, hein? Olha aí, ó, preveu muito bem o Drive Impact agora do Ryu, o jogador de Ken, e consegue fechar agora esse segundo round muito mais contundente pro Ken dessa vez, hein? Preveu muito bem ali os ataques do seu inimigo, conseguiu fazer belas conversões e fechou esse segundo round, rapaz. Olha aí, ó, absorvendo ali o Hadouk amplificado do Ken, eles vão trabalhando ali nos footsies. Ó, consegue um excelente combo ali agora o Ryu, um excelente espaçamento ele conseguiu ali encaixar esse combaço, Drive Rush ele agora, tudo prontamente defendido pro nosso querido Ken, trabalhando ali no Drive Parry, e acabou prevendo novamente o Impact do Ryu com seu Tatsu pegando fogo ali agora, rapaz. Defendeu muito bem ele agora com o Drive Parry perfeito, fez um combi de 3 nits no Ryu, foi pra frente ali, tentou dar uma enganada no Ken, Drive Impact acontecendo por parte do Dolorinho, rapaz. Nossa, olha essa bica, olha, rapaz, pegou muito bem, hein? Olha só o combaço do Ken acontecendo depois de um Drive Rush muito bem encaixado ali agora, foi apertar o botão e acabou tomando um Critical Art do Ryu, será que vai acabar a vida? Nossa senhora, estourou a vida do cara, velho. Esse Critical Art, você tá louco? Pô, os caras jogam muito bem, né, irmão? Os caras jogam realmente muito bem, velho. You ready? Vamos lá, lookzão agora versus Jamie pra gente poder dar uma conferida em Metro City, cenário. Ó, já começa ali trabalhando nos parries, lookzão ali agora trabalhando nos seus projetos também, uma bela conversão do nosso querido Jamie, olha o combaço aí do look acontecendo depois de um Drive Rush. Ó, consegue um excelente overhead ali agora, combi de 3 nits, vai só tomando as bebidinhas, já ativou o seu boost ali de dano. Trabalhando nos foots ali agora, os tiros do look acontecendo, excelente dive ali agora do nosso querido Jamie. Vai trabalhando ali nos dashzinhos do look, né, dashzinhos não, nos jabzinhos dele. Olha aí, rapaz, numa abertura do oponente, consegue uma bela conversão, o Jamie vai botar naquela pressão. Ele saiu muito bem desse ataque ali agora, que pega até na defesa do Jamie. Conseguiu encaixar um combaço, passou direto o Super Art, toma um Drive Impact, agora vai ser punido, hein? Muito bem punido, inclusive. Nossa, que combo bonito, irmão. Drive Rush ali com um golpe overhead, nosso querido look, mas acabou sendo defendido pelo Jamie. Drive Impact acontecendo, tá sem barra de drive ali no Burnout, o Jamie consegue uma excelente conversão com o Super Art nível 2, hein? Ou nível 1, na verdade? Não lembro. Os dois ali estão agora no Burnout, o look tá quase se recuperando, o look não, o Jamie, né? Mas acabou tomando um Super Art nível 1 pra poder ficar esperto e perder o primeiro round. Muito bom, mano. Pô, os caras jogam muito bem, e a gente vê isso daqui, a gente fica cada vez mais empolgado pra poder botar as mãos nesse jogo, treinar, sabe? E poder jogar as partidas online contra a galera, contra os amigos e tudo, porque realmente tá muito foda. Já tem uma excelente conversão de 5 hits ali o look, hein? Botando o Jamie na parede ali, vai trabalhando aí com seus chutinhos no footsies. Tentou sair o Jamie, consegue um excelente agarrão ali agora pra poder voltar o jogo pro meio da tela. Drive Rush ali enganou com o agarrão. Já trocou de lá, já vai mandando ali as bebidinhas pra poder ativar seu boost de dano. O look sabe que isso é perigoso e vai indo pra cima, hein? Jamiezão ali trabalhando nos seus golpes overhead, consegue uma excelente conversão ali com a bebidinha no final. Amplificou ali, o look defendeu muito bem. Aproveitou o if do oponente ali o look, uma pequena conversão. Mais uma bebidinha, ativou o boost de dano ali. A situação agora tava favorável pro look, né? Um pouquinho. Mas agora o Jamie acabou virando esse boost de dano aí agora com o Sadie aí uma boa vantagem. Já ativa ali o seu super art e manda lá um combaço com golpes fracos pra poder levar o segundo round. Foi muito esperto agora o jogador de Jamie, hein? Foi bem esperto o jogador de Jamie agora. Ó, já começa a bebidinha, Drive Rush ali agora prontamente saiu fora ali, meu filho, pelo nosso querido Jamie. Consegue uma boa conversão ali agora o look com um agarrão logo depois do combo. Olha só, eu nunca tinha visto esse combinho. Ou pelo menos eu não lembro, né, de ter visto. Já tá ali com duas bebidinhas, tenta um avanço ali o look, foi defendido pelo Jamie, que consegue uma excelente conversão de quatro hits. Drive Impact, não bateu na parede. Olha só, trabalhando ali no foots, consegue uma excelente conversão de Jamie. Ativa o seu boost de dano, Drive Rush ali acabou enganando o seu oponente. Olha esse combaço de seis hits acontecendo. O look consegue um excelente agarrão pra poder trocar de lado ali. Saiu muito bem ali agora desse golpe que pega até na defesa o nosso querido Jamie. Nosso querido look, quer dizer. E acabou stunando o Jamie que vai... Nossa, agora ele perdeu. Agora ele perde o round bonito, cara. Conseguiu aproveitar muito bem a oportunidade ali agora, rapaz. Botou o Jamie na parede, ele tava no burnout, stunou, mandou ele ali o início de combo seguido de um super arte nível 3. Rapaz, que partidas legais, né, mano? Os desenvolvedores jogando e tudo. Então, assim, muito foda. Queremos ver mais. Eu, pelo menos, gostaria muito de ver ele jogando com outros personagens, né? Principalmente Honda, Blanca e Dawson, que já foram anunciados. A gente sabe que eles estão no jogo e tudo. Mas até hoje não apareceram partidas mesmo. Não teve uma build ainda com esses três personagens jogáveis pra gente poder ver do que eles são capazes, entendeu? Dentro do Street Fighter 6. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo a Developers Matches aqui do Game Informer pra vocês, né? Muito legal. Esperamos por mais novidades aí muito em breve. Principalmente de novos personagens do Street Fighter 6 que a gente vai sempre trazer aqui pra vocês também e pra deixá-los muito bem informados. Beleza, pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desses partidos. Eu vou dar a ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E fuêmos, meus amigos. E fuêmos, meus amigos.